Além da gente fazer os casamentos aqui em Brasília, uma das nossas parceiras que está aqui hoje, que leva os noivos tanto na Lua de Mel, quanto para casarem tanto no Brasil quanto fora, é a Mita Samis, da 2M Travel. E eu gostaria que ela viesse aqui para responder umas perguntas para a gente sobre Destination Wedding. Mita? Antes de falar de Destination Wedding, eu queria falar de Lua de Mel. Tem alguma tendência? Para onde as pessoas estão indo? Onde é legal disso? Tem alguma dica? Lua de Mel acompanha como qualquer coisa. Moda, cinema, enfim, são tendências. No Brasil, a gente tem hoje uma gama de hotéis maravilhosos, com bangalô, com piscina privativa. Então, o Brasil está super em alta nesses hotéis dessa forma. E a gente tem aí internacionalmente Japão, África do Sul, Tanzânia com Zanzibar, vem super em alta, e a tradicional Maldivas, que é o xodó de quase todo mundo. Ah, e quem não gosta de praia, Suíça. Suíça super em alta. E chique. Agora o seu desafio, hein? Em um rio, como planejar um Destination Wedding? Gente, Destination Wedding é maravilhoso. O importante mesmo de um Destination Wedding é vocês entenderem que a cerimônia de casamento, a festa de casamento de vocês não vai ser só numa noite. Vão ser quatro, cinco dias de festa com todo mundo junto. Então, você confraterniza o tempo inteiro com os seus convidados, com os seus amigos, com a sua família. Então, são vários dias. Tem welcome party, tem festa de despedida, tanto do noivo quanto da noiva, dentro do hotel. Então, ah, quero casar na praia? Tem. Quero casar no castelo? Tem. Mas a gente tem que planejar isso com um ano de antecedência, tá? Por favor. E o importante é vocês entenderem, é pensar nos convidados. Porque os convidados, eles são parte fundamental da festa de vocês, do casamento de vocês. Vocês precisam que eles saiam de Brasília ou da cidade que vocês moram e vão até a Europa ou a Bahia ou o Porto de Galinhas, enfim. Então, é importante que seja pensado não só também em vocês, mas nos convidados. Obrigado.